Se recordar é viver, a partir de agora Você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué E deixou a bola passar a ponta, atirei a gol Se a Paulinho for, não bateu, vai subir o danival Subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol O time bem armado, tranquilo, é a final Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos Foi lá, pegou os três fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instante E foi o jogo todinho, a gente atacando e não conseguia fazer o gol Eu, mas o Ed, fomos pro Vechar Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores E fomos pro campo ganhando de 5 a 2 Sofria como louco, como rádio colado no pé do ouvido Está no ar, futebol de Goiás e suas histórias Um programa que exalta as raízes do nosso futebol Atenção Preparou Correu E chutou Criado nos campinhos do IEPC Carlos Cunha, o Carlinhos, foi um dos frutos de uma geração de garotos Que se tornaram profissionais pelo Goiânia Esporte Clube Com a camisa do Galo Carijó, Carlos Cunha esteve em campo no título de campeão goiano de 1968 Dono de um porte físico invejável, Carlinhos era um lateral ofensivo Tanto que chegou a jogar improvisado como atacante Trocou o Goiânia pelo Vila Nova Pôde disputar o Caneco pelo Tigrão antes de voltar ao Galo para pendurar as chuteiras E escrever a sua história no futebol goiano Estremecem os alicerces da Paranaíba É o clube do povo festejando o seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet Acesse Futeboldegoiás.com.br O Futebol de Goiás e suas histórias tem a missão de redescobrir o passado Para compreender o futuro Edição de hoje Vamos viajar a 1968 E o título do Goiânia Esporte Clube Nosso personagem é Carlos Roberto de Melo Cunha Conhecido como Carlinhos ou Carlos Cunha O Carlos Cunha do Irmãos Cunha Por Carlos Cunha, quem que é o Carlos Cunha? O Carlos Cunha, primeiro a Rádio 730 Muito obrigado por estar aqui com a gente O Carlos Cunha foi um jogador que foi criado no Goiânia Nas categorias de base E jogou vários anos depois do profissional E depois teve a oportunidade de jogar pelo Vila Nova E para mim foi um prazer muito grande Participar dessa jornada toda A gente está olhando aqui na ficha, seu Carlos Nascido em Goiás Como que foi essa trajetória? Como que veio parar em Goiânia? O que você lembra lá da antiga capital? Na verdade eu lembro muito pouco Porque eu vim pra cá Eu já era, eu devia ter uns seis meses Eu diria pra vocês que meu pai foi comandante lá E ele veio pra cá pra fundar Goiânia Na época do Pedro do Vico E eu vim junto Então eu tinha muito pouco tempo de Goiás Velho Mas deixamos lá a fazenda nossa Que logo depois, assim, com o passar dos anos A gente voltava lá pra passar o lazer lá Mas aí foi somente nessa época que eu vim pra cá E fiquei muito pouco lá em Goiás Velho Agora há pouco, quando nós estávamos aqui Batendo aquele papo pra gente começar o programa E quando você falou o seu nome completo Você falou o seguinte O importante era o velhinho que assinava de Melo Cunha Seu pai, quem foi ele? É, realmente Meu pai, assim, ele até enche a gente de satisfação Porque hoje Quando você fala em polícia, exército O pessoal fica meio preocupado E assim, receioso nessa parte Naquela época Meu pai tinha um conceito muito grande E a polícia militar também Meu pai foi comandante durante mais de 15 anos Do comando da polícia militar E passou a ser representante do governador E chefe do gabinete militar Na época do Zé Feliciano e do Mauro Borges E com muito prazer hoje Eu ainda encontro vários comandantes Que foram da época Que foram alunos praticamente do meu pai Que nos convida pra ser O meu pai foi patrono agora há pouco tempo De três formaturas E quem representou foram nós, os filhos Só curiosidade Você, como filho Viveu aquela época Em que Houve a ameaça de intervenção Aqui em Goiânia Houve o sobrevoo dos caças Na Praça Cívica Houve a mobilização Tentando derrubar o então Governador Mauro Borges Você se lembra do seu pai De contar a história sobre isso? Mas perfeitamente Não só lembro Eu era muito novo Mas a gente via aquela Aquela correria toda, né? Mas o meu pai Ele sentia muito orgulho De naquela época Ser um dos baluartes Na época da Polícia Militar E fazer parte do governo Porque ele contava pra nós Depois de alguns anos O quanto Ele era assim Era importante Ele participar daquilo ali Porque na época Ele dizia que foi uma Uma época que modificou Todos os problemas Que existiam No país E no estado de Goiás Então eu sinto muito orgulho Disso Pode ter certeza disso Agora eu queria saber Entrar um pouquinho Na bola Mas ainda nessa época E falou que era Veio de Goiás Muito novinho E os seus primeiros Chutes na bola Foram aqui em Goiânia Onde que foram Esses primeiros passos Qual campinho Qual que era a turminha O que o senhor lembra? Ah, mas isso a gente lembra muito bem Eu morava na Paranaíba Ali acima do Instituto Araguaia E da Matinha lá Do Mutirama E atrás ali do colégio Do Instituto Araguaia Tinha um campinho de futebol Que ele existe até hoje Lá na Matinha Até hoje existe Lá foi nossos primeiros contatos Com bola Mas eu posso dizer pra você Que lá saiu muitos craques Antônio Aleixo Que jogou no Goiás Alexandre Neto Que é meu amigo Jogou no Goiás Na época Pra você ter uma ideia O Tomazinho Saiu de lá Paulinho saiu de lá E esses dias Por uma coincidência Encontrei os amigos Que me convidaram Pra ir lá E coisa mais incrível Eu cheguei lá O Campinho Do mesmo jeitinho Da mesma maneira Aquela travezinha De madeira Toda torta No fundo das casas Do IAPC Foi aonde nós começamos A fazer o nosso futebolzinho E foi lá que você Foi visto Por alguém Levado Ao Goiânia Em 1963 Carlos Cunha Não Na verdade Eu estudava No Liceu de Campinas No Pedro Gomes E meu colega lá Era o Alexandre Cruvinel Que jogou no Vila Jogou no Goiânia E o Alexandre Treinava no Goiânia Nós tínhamos um time Futebol de Salão Lá no colégio Pedro Gomes E a gente treinava Tinha um time Lá do Pedro Gomes E um dia o Alexandre Me convidou Pra treinar no Goiânia E foi por aí Que eu fui Na verdade Eu fui até convidado Pelo Alexandre Pra treinar no Goiânia Quando eu comecei No Juvenil do Goiânia O senhor contou aí Sobre o Pedro Gomes É um dos colégios Mais tradicionais De Goiânia E que existia Rivalidade muito grande Com outros colégios O que o senhor lembra Dessa época Quais colégios Eram os mais poderosos Do no futebol De Goiânia Naquela época É outra coisa Que a gente recorda bem Naquela época Existiam jogos Colegiais Liceu de Campinas Liceu de Goiânia Ateneu Dom Bosco E o E o Colégio ali do Perto do Butirama E outros Então A rivalidade Era muito grande Mas muito grande mesmo Tanto é Que eu vejo Falar em jogos Hoje colegiais Universitário E nem se comparava Na época Aquilo era uma rivalidade Que a gente até O colégio Fechava na época Pra assistir os jogos Que normalmente Acontecia na Católica Ou da Zé Fego Entendeu? Então realmente Era uma passagem Espetacular De jogos Colegiais Hoje Carlos Cunha É o nosso convidado Aqui no Futebol de Goiás E suas histórias Ele foi campeão Goiano em 1968 Com a equipe Do Goiânia E ainda foi Protagonista De uma transferência Polêmica Para o Vila Nova Daqui a pouquinho A gente vai entrar Nessas histórias E vamos explorar Um pouquinho Das suas memórias Também Sobre aquele título Tinha um povo ruim No meio campo Chico Silvim Nossa senhora Eu costumo dizer Para o pessoal Rafael Que eu era Um mero espectador Não é igual Hoje Que a gente vê Esse futebol Nosso Dessa decadência Naquela época Eu jogava E era fã Do Chico Silvim E Tuíra Eu era fã Dos três E outros também Que jogavam lá Mas na verdade A gente motivava Tanto Eu não era um Grande jogador Mas a gente motivava Tanto Que a gente acabava Fazendo participar Também daquele elenco E na época Era chamada Academia do Futebol Goiano Então aquilo ali Era uma coisa Espetacular Era uma coisa Que você via O futebol assim Porque muita gente Fala O futebol Naquela época Era lento Que coisa absurda O futebol Era uma rapidez Incrível Tanto é que A gente entrava Para o jogo A gente podia Tomar um gol Mas que a gente Fazia dois ou três Era certeza Mas pela Vontade nossa De ganhar o jogo Daqui a pouco A gente volta Com muito mais Papo aqui Com o Carlos Cunha No Futebol de Goiás E suas histórias Que volta já Linha do Tepen 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 Década de setenta No dia vinte e um de maio De mil novecentos e setenta e oito O Goiás enfrentou o Bahia pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série A Com dois gols de Pastoril e um de Nivaldo O Goiás venceu por três a zero no estádio Serra Dourada Treinado por Milton Buzeto O time Esmeraldino Esteve em campo com Amauri Nonoca Macalé Alexandre Neto e Donizete Matim Alexandre Bueno e Pastoril Peter Marco Antônio E Nivaldo Depois Humberto Caçapapa Década de oitenta No dia vinte e um de maio de mil novecentos e oitenta e nove O Goiânia foi derrotado pelo Novo Horizonte No estádio do Ival Ferreira Franco Em Pameri Por um a zero Com gol de Campos Pela sexta rodada do segundo turno do Campeonato Goiano Para mil quinhentos e oitenta e um pagantes O técnico do Novo Horizonte Era Márcio Fleury Que mandou a campo Jorge Lourenço Melo Paulo Marcos Marcos e Edivaldo Isaac Gerson Depois Carlos E Esquerdinha Alexandre Depois Zé Ricardo O Grão E Campos O Goiânia era treinado por Ademir Marinho Que escalou o galo com Renato Eduardo Neo Marco Antônio Depois Toninho Braga E Paulo César Magalhães Dalton Luiz Carlos E Hamilton Tarcísio Depois Luiz Cláudio Guga E Paulo César Futebol de Goiás E Suas Histórias Redescobrindo o passado Para compreender o futuro Futebol de Goiás E Suas Histórias Resgatando as raízes de nossa paixão Futebol de Goiás E Suas Histórias Viaja hoje a 1968 Com um personagem que foi campeão goiano Com o galo Carijó Naquela temporada Estamos falando de Carlos Cunha Lateral esquerdo Também atuou algumas partidas como atacante Vestiu a camisa do Vila Nova também E você nos falava há pouco Que também chegou a ser emprestado para o Goiás Daqui a pouquinho Vamos entrar nesses pormenores Carlos Cunha O que você se lembra do seu início Lá no Goiânio Você falou que o Alexandre Cruvinel Que te convidou para jogar lá E como você foi virando jogador de verdade? Na verdade eu nunca acreditava Que eu fosse ser um profissional Porque existia uma barreira muito grande Da minha família Naquela época Para você ter uma ideia O meu pai e minha mãe A gente Como eu sou até hoje com meus filhos A gente era muito grudado Com os pais Com meu pai Com minha mãe Com minha família Meus irmãos Então era muito difícil A gente falar em futebol profissional Muito difícil mesmo E aquilo ali foi com o tempo Devagarzinho Eu fui treinando Goiânia E dava uma fugidinha no horário lá em casa Na hora das tarefas que tinha que fazer Dos deveres E fui treinando no Goiânia Dentro do Juvenil Devagarzinho E acabei Chegando Ao time principal Do Juvenil E aí foi a minha trajetória Eu fui crescendo no time E acabei pegando O time principal do Goiânia Eu joguei na seleção Goiânia Porque naquela época A seleção era Era formada Uma seleção de Goiás Para jogar contra outros estados Então foi nessa época Que eu comecei a crescer Um pouquinho no futebol Seu Carlos E o Goiânia Era um time Desejado Por quase todos os jogadores Porque era o maior vencedor E dizem que tinha Uma categoria de base Muito forte Quem que era o seu treinador E queria saber Se o senhor lembra Qual foi o primeiro dia Que o senhor foi lá Se apresentar Para treinar Num time de futebol Lembro também Perfeitamente O nosso treinador Juvenil Era o Valdemar Silva Para mim O que criou Esses jogadores Crack Que tem hoje aí A maioria Passou pela mão Do Valdemar Ele foi técnico Do Goiânia E do Goiás O Valdemar Silva E a primeira vez Que eu fui treinar No time Do Juvenil Do Goiânia Eu fui lá No estádio Olímpico E eu lembro Que eu cheguei Tinha uma boqueta Que a gente pegava Uma chuteira E naquela boqueta Lá Quando eu cheguei Lá para pegar A boqueta Falei O Valdemar Pediu para mim Pegar uma chuteira Aqui Ele falou Meu filho Para você pegar A chuteira aqui Você vai ter que Treinar descalço Pelo menos Uma semana Uns 15 dias Para depois Ver Esse era O responsável Pela parte De rouparia Eu falei Mas como que eu vou Treinar descalço Ele falou Não Você se vire lá Mas a chuteira Aqui Meu filho É só para esses meninos Que vão Que já são Um craque do time Eu falei Tá bom Mas mesmo assim Eu vou insistir E como você conseguiu Essa chuteira Não foi fácil Eu comprei a chuteira Comprei Eu cheguei em casa Comentei com meu irmão Ele falou Não Não vou resolver Esse problema Eu comprei a chuteira E fui para lá Treinar E realmente Eu lembro Que o primeiro treino Meu Ele O Valdemar Perguntou assim Para mim De que você gosta De treinar Eu falo Eu gosto de treinar Põe pela direita Pela esquerda Eu falei Então você vai pegar Aquela bandeirinha Descantei lá Você vai ficar de bandeirinha Você gosta de ficar Pela lateral Então você vai ser bandeirinha Eu falei Não Eu não sou bandeirinha Eu quero é treinar Entendeu Então é alguns lances Assim que a gente Mas eu fui crescendo Muito assim No time Porque eu tinha Uma condição física Muito boa Realmente a minha condição física Muito boa Tanto é que eu joguei No Juvenil do Goiânia De lateral esquerdo Joguei um ano De centroavante E quando eu joguei De lateral esquerdo Não sei se foi em 66 67 Eu fui o vice-artilheiro Do campeonato Jogando de lateral esquerdo Carlos E quando você se viu Jogando no time de cima Do Goiânia Porque você teve dificuldades Até para conseguir Uma chuteira Para treinar Lá no que seria No que corresponde Ou que correspondia A base E no time de cima Que só tinha fera mesmo Foi um negócio tão incrível Que aquilo passava Assim tão rápido Que foi uma coisa assim Na época Esse Juvenil nosso Que foi formado Uma seleção goiana De Juvenil Que tinha outros jogadores Também Tuíra Silvinho Alexandre Chico Rinaldo Nós fomos jogar em Brasília E lá nós tivemos Um sucesso muito grande Com esse time Quando nós voltamos Eu já voltei Já no time principal Do Goiânia Pelas atuações Que nós tivemos lá Entendeu E por incrível Que pareça Quando nós voltamos O primeiro jogo Nosso foi contra o Cruzeiro De Belo Horizonte Você falou dessa viagem A Brasília Foi nessa que vocês Meteram quatro No time do Rio de Janeiro E saiam no jornal É realmente O time era muito bom O time realmente Era espetacular Era uma coisa Esqueci até De um nome aqui Que era importante O Macalé E o Alexandre Neto Também fazia parte Desse time Então Nós jogamos lá No campeonato O primeiro jogo Foi contra o Estado do Rio A gente falava Estado do Rio Era o time do Rio de Janeiro Nós enfiamos De quatro a um E no outro dia Saiu no jornal Que a seleção goiana Que eles iam Verificar Fazer uma fiscalização Porque todos os jogadores Pareciam que eram Jogadores profissionais Tamanho era assim A condição De cada um dos jogadores E também o porte Pelo tamanho Desses jogadores Quando o senhor subiu Para o profissional Foi Fim de 67 Quem Que cenário Que você pegou ali E quem foi o treinador Que te alçou Que te buscou lá no juvenil E te colocou no profissional Realmente foi muito importante E eu até tenho uma foto Que guarda uma recordação Muito grande Para mim Nós chegamos Dessa seleção E fomos direto Para o time profissional Já Tanto é que O primeiro contrato Nosso Eu fiz lá Na Godibra Antiga Godiba Que era o Hugo Hugo Esqueci o nome O senhor Hugo Era o presidente Quando eu fiz Aquele contrato Lá Eu nem sabia Que eu ia fazer Um contrato profissional E eu acabei Saindo de lá Com um contrato Com luva e salário Eu nunca esperava Isso na minha vida Eu cheguei E falei Que surpresa é essa Eu e o Alexandre Jouto O Alexandre Lembra disso E aí O primeiro Logo que eu cheguei No time principal Quem me alçou Ao time principal Foi o Valdemar Silva Mas já era Nós tivemos Outros treinadores Também Tivemos um argentino Que eu não Recordo o nome dele Mas quem me colocou Realmente No time profissional Do Goiânia Foi o senhor Ney Fernandes E você falou Que voltou Da seleção goiana Para esse jogo Contra o Cruzeiro Como foi isso Que jogo foi esse Que cenário Vocês encontraram Você nos mostrou Aqui uma foto Desse dia Mas nos reporte O que aconteceu Nessa partida É eu vou tentar Lembrar aqui Essa coisa Foi uma coisa Tão fantástica Que realmente A gente vai tentar Esse jogo Contra o Cruzeiro Foi um jogo amistoso O Cruzeiro Tinha acabado De vir De ser campeão Do mundo Algumas peças Mais ou menos Para quem lembra Disso Natal Dirceu Tostão Wilto Piazza É O zagueiro Eu não me recordo Bem O goleiro Era aquele que jogou No Flamengo Que eu não lembro O nome dele E era uma seleção Brasileira praticamente O Cruzeiro tinha acabado De ser campeão Do mundo E nós Lembro que no vestiário Nós falamos Gente do céu Vamos correr atrás Desse menino Mas a gente confiava Muito no time do Goiânia Porque era realmente Um timaço Sabe o time do Goiânia A gente entrava Dentro do campo Assim já Já pensando assim E como é que ia ser E foi um jogo Memorável Foi 2x1 Para o Cruzeiro Nós tomamos um gol No fim do jogo Mas para nós Foi uma satisfação Muito grande E a maior satisfação Porque o Cruzeiro Naquela época Tentou levar Eu para o Cruzeiro Mas houve um empecilho Zinho aí Eu morava ali Na rua 4 E a sede do Goiânia Era na 23 Péu do 5 Goiânia E eles No jornal No jornal do outro dia Desse jogo Saiu assim Cruzeiro Gosta de Tuíra E quer levar Carlinho E eles ligaram Na terça-feira Lá na sede do Goiânia E o pessoal do Goiânia Deu o telefone Lá de casa Adivinha quem Atendeu o telefone Minha mãe A minha mãe Mas deu uma bronca Com esse diretor Do Cruzeiro Se vocês imaginarem Eu fui saber disso Depois de Quase uma semana O pessoal do Goiânia Comentou comigo Que eu fui saber Que eles tinham ligado Lá em casa E quando eu cheguei Para comentar Com a minha mãe Ela falou Não, e eu falei mesmo Falei para eles Não ligarem aqui Porque daqui de casa Eles não tiram ninguém Daqui dos meus filhos Foi uma coisa realmente A gente guarda Uma recordação Muito boa Viu, Rafael Esse time Que enfrentou Um Cruzeiro Super estrelado Ali já dava Para sentir Que estava sendo Formado campeão Que seria campeão Na sequência Do futebol goiano É, com toda certeza Foi na época Que subiram Oito juvenis Do Goiânia Subiram todos nós Juvenil E juntando com O Danilo O Sorriso Que tinha vindo O Anápolis E o Valdeir E o Laíos também O Laíos era mais antigo É, deu para sentir Porque a gente sentia Assim O quanto houve O entrosamento Entre os Juvenis Que subiram E os jogadores Que já tinham Uma experiência Que acho que hoje O grande Trunfo De um time De futebol Hoje Deveria ser assim Porque a gente Sente O pessoal Ser mais experiente Com a juventude E a capacidade técnica Também Que eu acho Que é importante Carlos Você mostrou uma foto Para a gente aqui Que tem um manduca Esse cara É uma lenda Do futebol goiano Desde os primórdios Lá desde os anos Quarenta Cinquenta Desde os anos Quarenta e cinquenta Se ouve falar De manduca E aí você mostra Para a gente Aqui uma foto De Já Depois Da metade Da década De sessenta E o cara Está jogando Quem foi esse Rapaz Quem foi essa lenda É possível Definir Manduca É difícil Eu diria para vocês Que o manduca Para mim Foi o maior zagueiro Que eu já vi Até hoje E olha que eu jogava A bola E posso dizer isso Já vi vários zagueiros Jogando Mas igual o manduca Nunca Eu lembro que eu comecei A treinar no juvenil Do Goiânia E a gente às vezes Treinava contra um profissional Gente O manduca Era uma coisa esquisita Todo mundo Zagueiro Queria espelhar nele Porque era um jogador Que jogava Noventa minutos Você não via Ele fazer falta Um caso incrível O último dia Que o manduca Jogou Eu lembro perfeitamente Do dia Nós entramos Dentro do vestiário O técnico Era o Ney Fernandes E o manduca Estava escalado E jogando muito Mas muito Jogava muito Só que ele já jogava Com um negócio Para tampar um pouco A barriga dele Tipo a cinta Que falava E eles tinham Preparado Para o manduca Parar E era um jogo Contra o Atlético Esse jogo Foi 4x1 Para o Goiânia No estádio Olímpico O manduca Entrou dentro do campo Eu nunca vi Ele fazer as coisas Que eu nunca tinha visto O manduca fazer Tanto é Que o centroavante Infelizmente Era o Jair Que era o meu grande amigo Jair Porrete O manduca Vinha a bola Ele dava chapéu Ele debrava Ele tocava Porque ele ficou sabendo Lá dentro do vestiário Que ele ia parar Naquele dia Foi a maior atuação Que eu já vi De um zagueiro Na minha vida Foi do manduca Nesse jogo E todos nós Da época de juvenil Do que que participou Desse jogo A gente lembra Essa recordação Pode ter certeza Foi um dos maiores zagueiros Que já teve pra mim Que eu já vi Na minha vida Chama-se manduca No próximo bloco A gente vai lembrar Com mais detalhes Da campanha Do título De 1968 Do Goiânia Que é o penúltimo título Da história Do time Na primeira divisão O senhor vai contar pra gente? Com muita certeza Depois de 68 O Goiânia Só viria A conquistar O título Goiano Em 1974 Você está No Futebol de Goiás E suas histórias Futebol de Goiás E suas histórias Redescobrindo o passado Para compreender o futuro Futebol de Goiás E suas histórias Resgatando as raízes De nossa paixão O Futebol de Goiás E suas histórias Traz as memórias De Carlos Cunha Campeão goiano De 1968 Com Goiânia Que vai nos contar Agora um pouco Dessa história Ele que subiu Do juvenil Veio de uma base Vitoriosa Com o Galo E que chegou No profissional E foi campeão Qual a recordação Que o senhor tem Daquele time A gente está até Com a escalação Aqui ó Sorriso Gesmar Alexandre Chico Carlinhos Paulo Danilo Valdeir Índio Silvinho E Lailson Era um time É realmente Era um time Isso aí Foi uma coisa incrível Porque Esse time do Goiânia Foi um time Que subiu Alguns juvenis E nessa foto Que você tirou Está faltando Um jogador Que é o Tuíra O Tuíra Nesse jogo Ele teve um problema E não pôde jogar O Índia Que jogou no lugar dele Mas era um time Espetacular Foi aquilo que eu disse Subiram oito Juvenis E juntamos Na época Com quatro Três ou quatro Jogadores Mais veterano Que era o Sorriso O Danilo E o Valdeir E o Valdeir E o Lailson E é um time Que eu posso dizer Para você Como eu tinha dito É um time Que chamado Você tem uma ideia Chamava Academia Do Futebol Goiano A gente quando ganhava Pouco Era dois Três Tomasse um gol Fazia três Então era um time Realmente espetacular Fala um pouquinho Para a gente Fala um pouquinho Para a gente Sobre o Sorriso Se eu não me engano Ele já havia conquistado Títulos No interior Você já me chama A atenção aqui Em 65 Ele jogou em 65 Eu ainda era juvenil Nessa época Para você ter uma ideia O quanto o Sorriso Veio trazer benefícios Para nós O Sorriso Foi campeão No Anápolis 65 Pelo time do Anápolis Que era um time Masso O time do Anápolis Veio para Goiânia Para o Goiânia Em 67 Fim de 67 E nós fomos campeões Em 68 Era um goleiraço Também Que a gente É difícil a gente Ver um goleiro Igual o Sorriso hoje Outro personagem Que a gente Vira e mexe Encontra nessas fotos Históricas Posadas E de times Que são consagrados Times campeões É o Danilo Danilo jogou no Goiás Jogou no Vila Jogou no Goiânia E ele está em tudo Com até pôster De time campeão Quem foi Esse personagem Hein Carlos Cunha Danilo Danilo realmente Ele era uma figura Muito importante O Danilo Além Além de ser Um amigo nosso Ele era uma pessoa Que motivava Muito Os juvenis Ele não é igual Jogador hoje Que tenta Barrar os colegas Ele era o contrário Ele motivava E mostrava O quanto era importante O jogador Primeiro Ser uma pessoa Importante Né Dedicar ao futebol E crescer no futebol Como homem E isso Danilo Foi uma pessoa Que fez muito Para nós Em termos disso aí Outra figura Importante Que eu vejo Aqui nessa foto É o Lailson Conta um pouquinho Para a gente Sobre quem foi Esse jogador E o que ele Ensinou para vocês Também Que estava subindo Ali do juvenil Eu diria para você Que é outro Se eu falei Do Manduca Que era o melhor Do Brasil Para mim O Lailson Foi o maior atacante Que eu já vi Até hoje Eu me recordo Muito bem A gente ia entrar No jogo Contra o Vila Nova E alguém Virou e falou Assim Ó O Altamiro Diz que vai Parar o time Do Goiânia Hoje A gente fazia gol Demais Então o Altamiro Vai parar Ele falou Fala para o Altamiro Que eu vou meter Três gols No Vila E um Eu vou Dar um chapéu Dele e fazer o gol Ele não fez os três gols Mas ele fez dois É impressionante Um atacante igual É uma pena Que vocês hoje Não possam ver Um jogador igual a ele Mas realmente Era um atacante Espetacular Falando em atacante Tem uma história Que eu acabei pesquisando E Isso era Era lateral Esquerdo de origem Certo E naquela época Assim O futebol O lateral Como jogava Com os pontas abertos O lateral Não tinha assim Muita liberdade Para apoiar Para atacar Mas o senhor Fazia muitos gols Tanto que o Paulo Gonçalves O Paulinho Quis se colocar De centroavante Colocou de centroavante Conta essa história Para a gente É realmente Eu sempre gostei Assim muito De Eu Pela condição física Minha Eu defendia E atacava Tinha uma condição boa Nunca fui craque Mas sempre Procurei fazer o melhor Possível pelo galo E assim Tinha jogo Que eu procurava Apoiar Tanto é Que eu fui O vice-artilheiro Do campeonato goiano Jogando de lateral Esquerda Agora a minha ida Para Centravante Foi até um Caso meio Incrível Nós fomos jogar Em São José Do Rio Preto E o Marco Antônio Tinha vindo do cruzeiro Marco Antônio Para o Goiânia E nós Estava esperando o Marco Antônio Lá Ele era o centroavante E o Marco Antônio Não chegou com o tempo Na alo vestiário O Paulinho olhou Falou Carlinho é você É você que vai De centroavante Eu falei Mas aí eu gostava Muito de jogar Lá na frente Que eu apoiava muito E realmente gostava De jogar na frente Mas com muita certeza Nós ganhamos o jogo De 3 a 1 E eu fiz 2 Nesse jogo Aí o trem Complicou para mim E aí Como é que Foi para eu voltar Para a lateral? Nesse campeonato goiano Foi muito difícil Eu joguei quase todo ele De centroavante Quase todo ele Isso já foi em 70 Parece Em 70 Foi Foi muito difícil Eu voltar Porque o Paulinho Achou que eu devia E na verdade Eu tinha jogo Que eu jogava na frente Atrás O time às vezes Estava perdendo E eu tirava eu da lateral E punha na frente Então eu achava bom Porque o importante Que eu queria Era jogar Não importava aonde Eu queria era jogar E não importa a posição O que você se lembra Do dia da conquista Do título De 1968 Com a camisa Do Goiânia Realmente foi bom Lembro também De várias pessoas Do meu irmão Que nessa conquista Teve um caso Antes incrível Nós fomos jogar Em Catalão O penúltimo jogo Lá contra o time Do Crack Era um time Mas Quando nós íamos Entrar dentro do vestiário O seu Ney virou E falou Pera aí Não entra não 67 Um ano antes O Crack Havia conquistado O título Goiano Era o atual campeão Que vocês foram enfrentar Com um timaço Por incrível que pareça Quando nós chegamos Para entrar no vestiário Vestiáriozinho Meio feito O Ney Fernando Pera aí Tem um trem errado ali O Ney Fernando Foi lá E foi mostrar para a gente Tinha 11 velas Em cima da mesa De massagem Vela acesa E o seu Ney Ele era muito assim Como que eu diria Ele era Supersticioso O seu Ney falou Mas não vamos entrar Dentro desse vestiário De jeito nenhum Mas seu Ney Nós temos que trocar Vamos trocar de roupa Em qualquer lugar Voltamos para o ônibus Trocamos de roupa Dentro do ônibus Mas ele não deixou Entrar dentro do vestiário E Foi incrível Nós ganhamos o jogo De 3 a 1 Contra o Crack O Crack com o Timasso E dois gols Do Silvinho Um do Valdeiro E aí nós viemos para a Goiânia Para disputar o título Contra o Goiás Não teve ninguém Que foi lá nem Para apagar as velas E jogar uma água não Você quer saber A preocupação nossa Era tanto Com o jogo Aí passou a preocupação Daquilo também E eu lembro Que tinha um jogador Do nosso time Ele era Ele preocupava com tudo Era o Tuíra Falei Tuíra Deixa de bobagem Cairinho Mas esse trem aí Não existe Eu falei Rapaz Isso aí não existe É para eles Vamos meter gol Nesse time E vamos ganhar o jogo E o seu Ney Rapaz Incrível Ele colocou nós Para trocar de roupa E foi do vestiário Lá E ele deve ter O Ney era meio conhecido Desse trem aí E ele foi lá E deve ter feito Algum trabalho Lá Sei lá É uma hora É bom você perguntar Para ele Mas eu sei Que ele voltou Lá do vestiário E foi bom Porque nós Ganhamos o jogo E saímos de lá O jogo terminou Seis horas Nós saímos de lá Era mais ou menos Uma sete e meia De dentro do campo Tamanho era a revolta Do time do craque Falando sobre O dia da festa Do título mesmo Recentemente O Gás Foi campeão Teve a festa ali E tudo mais Como que Era a festa De campeão Naquela época Em 68 Eu imagino que O centro da cidade ali Ficava inflamado Realmente foi violento Primeira festa Foi no campo No campo Eu lembro que nós Que estávamos jogando lá Eu quase Saí sem roupa do campo Eu consegui Ficar de sunga E guardar uma camisa Que eu tinha Prometido Para o meu irmão O Zeplini Hoje é falecido Eu prometi para ele E levei para ele No alambrado A camisa Que eu tinha prometido Para ele O resto Foi tudo embora E ali nós saímos Já bem tarde Com o pessoal Comemorando Naquela época A torcida do Goiânia Era uma torcida Realmente super Inflamada Uma torcida Violentíssima E depois nós Goiânia 67 Tem o craque de catalão Tem o craque de catalão Goiânia 69 Vila Nova Enfim Como é Essa década A gente pode considerar Como uma década Realmente especial Democrática Em que o Futebol Goiano O futebol O futebol goiano Estava em alta Estava disputado Você tem uma ideia Hoje quando você fala Em título Aqui em Goiânia Só dá Dá mais atletas Que Goiás É o que É os que disputam Título aqui Antigamente Igual eu disse para você Os times O time era tão forte O campeonato tinha 12 times Todos os 12 times Eram fortes Fortes Por isso é que um ano Um era campeão O outro era campeão O outro Hoje não Você pega e o atleta Forma um time bom Ele é campeão Dois anos O Goiás forma um time bom Ele é campeão Três anos Então Isso demonstra Tanto Que Houve Essa mudança De dois times Só em Goiás Quer dizer O Vila está aí Mas O Vila sempre chega Né A gente fica Meio chateado O Vila chega Mas não chega Né O Goiânia Praticamente Eles conseguiram acabar Com o Goiânia Quando eu falo Eles conseguiram É porque Essa diretoria Que Que passa pelo Goiânia E conseguiram acabar Com o Goiânia Entendeu Eu não sei se acabou tudo Mas está quase No fim já Entendeu Então Por isso que naquela época Era gostoso Você nunca que sabia Não O time tal Vai ser campeão Hoje o que você fala Ou é Goiás Ou Atlético Falando em Goiás O senhor teve a oportunidade De vestir também Essa camisa Por alguns jogos Conta pra gente Como é que foi Essa passagem Quem que te convidou Como é que foi Realmente Foi um prazer Muito grande pra mim É por isso que hoje Eu por segmento assim Eu sou Goiânia Lógico Depois eu torço Pro Vila E tenho um carinho Pelo Goiás Também Porque Por incrível Que pareça Lá Na meus filhos O mais novo Ele não torce Pra time nenhum Mas o Paulo É Vila Nova Jogou muito tempo E o Luiz Cláudio É Goiás Torcedor do Goiás Terrível Então Pra mim Foi um prazer também Eu estava no Goiânia Nessa época Estava passando Pela fase Muito boa Uma condição física Muito boa Nessa época E o Goiás Ia jogar Contra o Corinthians E o técnico Que era o Haroldo Cavezali Ele pediu Que me Fizesse um convite Pra mim Participar Dessa partida E com o maior prazer Eu vesti a camisa Do Goiás Nessa época Você falou que Além do jogo Contra o Corinthians Teve jogo também Contra a portuguesa Foi realmente Uma série de Confrontos de peso É Realmente E aí Quando eu disse Pra você Que eu estava Numa fase boa Tanto é que Eu fui convidado Pra mais dois jogos A portuguesa eu lembro Eu não recordo O outro time Se foi o Fluminense Ou se foi o Vasco Eu não me recordo Pelo tempo Mas eu fui convidado Mais duas vezes Pra jogar No próximo bloco A gente vai querer saber Como foi a sua transferência Para o Vila Nova É verdade que Polêmica Foi polêmica Foi Hoje com Carlos Cunha Lateral esquerdo Atacante Nos anos 60 e 70 Aqui no Futebol de Goiás E suas histórias Futebol de Goiás E suas histórias Redescobrindo o passado Para compreender o futuro Futebol de Goiás E suas histórias Resgatando as raízes De nossa paixão Futebol de Goiás E suas histórias Hoje resgata a trajetória De Carlos Roberto de Melo Cunha Carlos Cunha Lateral esquerdo Atacante Jogou no Goiânia Jogou no Vila Nova Esteve emprestado também Ao Goiás Mas ficou conhecido realmente No futebol goiano Como Carlos Cunha Do Goiânia E aí quando você se atreveu A mudar de time Foi uma polêmica danada Cara Realmente Eu me recordo Que naquela época Existia A maioria dos jogadores Era Oriundo da base Vião da base Como o Goiânia era O Goiás e tal E eu lembro perfeitamente Que nessa época O técnico do Vila Nova Era Tomás de Aquino Gonçalves Tomazinho Irmão do Paulo Gonçalves E ele insistiu Que eu fosse Pro Vila E eles foram me fazer Um convite E foram me fazer Um convite No Goiânia Pra que eu fosse Transferido pra lá Realmente foi uma polêmica Essa polêmica Começou no Goiânia E foi acabar Dentro da minha família Em casa Porque o pessoal Naquela época Torcia mesmo Então se eu era Goiânia Minha família era Goiânia Se fosse Vila Aí meu irmão Perguntou pra mim Mas como é que eu vou Torcer pra você Se você vai sair do Goiânia E vai pro Vila Eu falei Ó Zé Eu não sei Eu sei que eu vou Eu tenho que ir Pra mim é importante Isso Nunca jamais eu pensei Que futuramente Fosse uma coisa Tão boa pra mim Mas o importante Que eu vi o crescimento Tão grande Que eu falei Eu vou E também a parte financeira Que pesava na época Eu sei que foi polêmico Encontrava na rua Quando eu joguei A primeira vez Que eu vesti a camisa Do Vila Eu tinha vários amigos Que eram torcedor Do Goiânia Do Goiás Meu Deus do céu Foi uma polêmica E não aceitavam De jeito nenhum Foi quando eu expliquei Pra eles Que eu era um profissional E era meu dia a dia De trabalho Então eu tinha Que aceitar aquilo Da maneira Que estava vindo Quem tratou da negociação Eu sei que foi o senhor João Carneiro É E existia uma resistência De parte da diretoria Do Vila Que já imaginava Que os quadros Do Vila Estavam fechados E a insistência Do Tomazinho E do senhor João Carneiro Foram cruciais Para o senhor Vestir a camisa Do Vila Por incrível Que pareça Você lembrou Quem Bem Foi o João Carneiro Só que na época O Vila tinha um lateral Ele tinha vindo Do Cruzeiro E ele não estava Numa fase boa Né E foi nessa época Que nós disputamos O Tírito Em 71 Então O Tomazinho Como ele já me conhecia No Goiânia Ele forçou muito Para que eu fosse E aquilo ali Foi muito importante Que financeiramente Para mim Foi muito bom E que naquela época Era difícil Ganhar dinheiro Desse jeito E realmente Para mim Foi muito bom Você mostrou Para a gente Uma foto Agora há pouco Onde você falou O seguinte Esse Fuscão aqui Eu ganhei Em negociação Foi nessa negociação E por incrível Que pareça Ele era vermelhinho Ele era vermelho Foi Realmente Foi na época Que eu fiz um contrato Lá no Vila Eu Alguns diretores Do Vila Não sabiam disso não Não sabiam disso Esse negócio Foi um negócio Que saiu Meio assim Fora da negociação Com o Vila Eu ganhei esse Fusca Tive um contrato Que era Luva Naquela época Tinha tal de Luva Hoje eu nem sei Se tem isso E o salário Então eu poderia dizer Para você Que foi muito bom Para mim E tanto é Que eu até mostrei A foto Ali só não está A cor do Fuscão Porque na época Não tinha É verdade Você ganhou lote Também com negociação No futebol Lote no setor universitário É Isso foi no Goiânia E do Vila Também teve um negócio Desse também Mas do Goiânia Eu ganhei dois Na época Fui lá no setor universitário Porque o campo Do Goiânia Era no setor universitário Não sei se vocês Sabem disso O campo do Goiânia Era lá no setor universitário Ali no alto Do setor universitário É onde a gente treinava E nessa época Eu Quando foi Feita uma negociação Para trocar com a Vila Olímpica Eu ganhei esses lotes E essa mudança Para você Depois que você Passou a vestir a camisa Mesmo do Vila Você falou E bateu várias vezes Na técnica Que foi importante Financeiramente Mas E o lado esportivo O lado da torcida Do Vila Que é muito famosa O seu guarda com carinho Qual que é A recordação Que o senhor tem do Vila Com pouco tempo Que eu fiquei no Vila Por incrível que pareça Eu tive um carinho Muito grande Pela torcida No treino do Vila Parecia jogo Era uma coisa Impressionante A gente ia treinar Então a gente Motivar É uma pena De nós termos perdido Esse campeonato Que foi Aos 44 minutos Do segundo tempo Nós perdemos Esse campeonato Em 71 Mas o carinho Que a torcida do Vila Tinha com a gente Era uma coisa esquisita Então a gente Tinha um prazer De treinar E aquilo ali Pra mim Foi importante E eu guardo Uma recordação Muito grande E um carinho Muito grande Pela torcida do Vila Esse ano de 1971 Ele abre Uma sequência Do Goiás 71 e 72 E pelo que Eu senti De você aqui Você é sentido De ter perdido Esse campeonato De 71 O que você se lembra Desse ano Ah Mas não Isso aí é o que mais Guarda a recordação Esse jogo Nós tínhamos que ganhar o jogo E nós estávamos ganhando o jogo De 1 a 0 Com o gol do Danilo Aos 40 Aos 30 minutos Do segundo tempo Anularam um gol Do Goiás Realmente foi impedimento 44 minutos A torcida Já estava vibrando O banco de reserva Comemorando E nós ganhamos de 1 a 0 Sai um lançamento E o Altamiro Domina a bola no peito E no lugar Dá um chutão pra frente Tocou pra escanteio O Adalberto Bate o escanteio O Simval Hoje é falecido O Luizinho subiu Pra segurar a bola Segurou a bola Existem fotos aí Acho que eu tenho Inclusive lá em casa Ele cabeceia o Luizinho Debaixo do braço Com bola e tudo Pra dentro do gol O juiz deu o gol Saiu a bola Acabou o jogo Pra vocês terem uma ideia A tamanha Era a frustração nossa E Como que ficou assim O sentimento Depois desse Dessa derrota A sua sequência No Vila também Porque o senhor Não jogou muito mais tempo Como que foi Esse passo aí Depois desse título Do Goiás Talvez eu vou demorar Um pouquinho Porque essa explicação Aqui é incrível Eu saí do Vila Parei de jogar no Vila Pouco tempo depois E eu Foi na época Que eu me casei E tem um fato incrível Porque no dia Do meu casamento Eu fui num treino Do Goiânia Num dia não Antes uns três dias Eu fui no treino Do Goiânia Pra convidar os meninos Pra ir pro meu casamento Que ia ter No casamento Ia ter um festão O meu soco Tinha preparado A festa E lá os meninos Pediram pra mim Ah vamos treinar Aqui com a gente Vamos bater uma bolinha Aqui Eu fui e treinei E o técnico Era o Zé Inele É o Zé Inele Que era um argentino E eu treinei De lateral esquerda E acabou o treino Eu fui embora Falei pros meninos E tal Convidei No sábado Eu estava no cartório Do sétimo ofício Casando Quando eu estou lá Chega o técnico O Sérgio Dias Guimarães E eu só ouvia a voz Porque a voz dele Era muito conhecida Querendo falar comigo Falei Meu Deus do céu Quando ele me cramou Falei Ah você espera só um pouquinho Que eu vou terminar aqui E nós vamos falar Ele foi lá Me fazer um convite Queria que Fez a diretoria do Goiânia E ir lá E me contratar de novo Pra disputar o campeonato No cartório Uma coisa incrível Conversei com a Mara Minha esposa E ela falou pra mim Ah Eu acho que não tem problema nenhum Tinha um jogo do Atlético No domingo Eu viajei Cheguei sexta Treinei sexta Sábado e domingo Sexta Sábado e domingo Joguei Joguei na Joguei no domingo Quanto o Atlético Quanto o Atlético Nós ganhamos de 1 a 0 Eu joguei de centroavante E nós ganhamos de 1 a 0 Com um gol meu Esse jogo Marca o seu retorno Ao Goiânia Que foi onde você encerrou Foi Em 72 Eu já estava Fazendo faculdade E eu precisava De terminar Minha faculdade E eu já estava Com outros negócios Também Até da nossa família E eu sempre fui Cabeça da nossa família Em termos de negócio Então Eu fui devagarzinho Me afastando E devagarzinho Fui afastando Até com um belo dia Eu cheguei pro Presidente do Goiânia E falei Eu não vou jogar futebol Mais Realmente eu estou parando E quero encerrar Agradecer a todos Pelo tempo que eu fiquei aqui E que foi muito bom Pra mim Então você saiu muito bem Do futebol Falou que já tinha outros negócios Nunca tentou ser treinador Nem lá do campo Da Saniago Lá você Tentou ser treinador Mas de jeito nenhum Já recebi até convite Pra treinar o Goiânia Recebi convite Agora Minto Eu nunca Eu fui treinador Na época Que eu tinha parado Eu fui treinador Eu gostava muito De bota de salão Eu disputei Campeonato de bota de salão Eu fui o fundador Dos jogos Verde e amarelo Lá no Jaó E eu fui técnico Do time do Jaó Bota de salão Durante cinco anos Nós somos campeão Eu como técnico Do time do Jaó E fui técnico também Como da engenharia Que nós somos campeão também Do time universitário Mas como treinador De profissional Jamais Eu não teria coragem Nenhuma De ser treinador De profissional Carlos Nosso programa É um programa De resenha É um programa De histórias E eu quero aproveitar Justamente esse momento Que você citou O futebol de salão Para fechar o programa É verdade que uma vez Você estava concentrado Para um jogo de futebol Do Goiânia Você era comandado Pelo Ney Fernandes E você sumiu Para ir jogar Futebol de salão Não, na verdade Nós tínhamos um jogo Pelo Goiânia Mas tinha uma decisão De bom salão Também pelo Goiânia No qual jogava eu Alexandre Silvinho Rinaldo Mário Neves E o que eu fiz Eu fui Deu uma fugidinha Eu e o Alexandre Para disputar a decisão Quando nós voltamos O Ney Fernandes Estava lá Aí eu falei Ah senhor Eu infelizmente Só sabe que eu sou Muito irresponsável Mas eu tinha que disputar Isso aí Não vai afetar nada Para mim Nós temos a noite toda De concentrado E eu então diria para o senhor Peço desculpa Mas eu não tinha jeito De fugir disso aí Queria agradecer Pelo senhor ter nos recebido aqui E se o senhor quiser Deixar uma mensagem Aí para os seus ouvintes fiéis Que eu imagino Que o senhor Tem uma turma boa Pode ficar à vontade Hoje para quem ainda não fez A ligação A correlação O Carlos Cunha Que estamos falando É o Carlos Cunha Da rede de materiais de construção Bastante conhecida aqui em Goiânia A Irmãos Cunha Muito obrigado A propaganda foi excelente Na faixa né Essa daí Eu vou te falar Se tratar de vocês Ela seria caríssima Mas realmente Nós temos uma loja Uma rede de material de construção Que fica aqui Aproveitando Viu Rafael Que fica aqui Em frente O irmão Em frente O Cepal Do Jardim América Mas eu quero aproveitar Essa oportunidade E deixar um abração Que eu queria lembrar Até pedir para você Mandar um abraço Para os amigos meus Lá de Bela Vista Lá da Granja José Dite Eu tenho vários amigos lá Que no final de semana A gente Eu faço presente lá Lá tem um lago muito bonito Que eu de vez em quando vou lá De vez em quando Todo final de semana E lá tem o Divino O João Carlos E o nosso diretor lá Que é o Júnior E talvez a melhor oportunidade De eu agradecer ele É dessa maneira Um abraço a todos lá E muito obrigado Por estar me recebendo De vez em quando E com o Carlos Cunha Fechamos Vinícius Gerliese João Paulo Futebol de Goiás Suas histórias Hoje Regado Acontecimentos E fatos históricos É uma edição muito especial Que vai ser finalizada Com o quadro Museu do Gol É hora de vibrar É hora de se emocionar E atenção que vamos repetir o gol Na boca do gol Eu perigo Subiu Meu gol Pio E gol E gol Pio 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 Outra vez Pio É hora de museu do gol O meu time é a alegria da cidade O Goiânia do lateral esquerdo Carlinhos venceu Vila Nova por 1 a 0 No dia 30 de junho de 1968 No Estádio Olímpico Em partida válida Pela terceira rodada do Campeonato Goiano Naquela temporada O Galo conquistou Seu penúltimo título estadual Até o presente momento A equipe Alvinegra Foi escalada com Sorriso Gesmar Paulo Lincoln E Carlinhos Que foi nosso convidado Nesta edição do Futebol de Goiás E suas histórias O meio campo com Chico e Silvinho E a linha ofensiva Com Danilo Valdeir Tuíra E Laílson Já o Vila Nova Foi a campo naquele Goianão de 68 Neste jogo contra o Goiânia Com Carlos José Davi Nelson Lincoln Altamiro E Guaraci Rubens depois Paulinho E Curió Garcia Fernandinho depois Roberto Gibrair depois Lincoln E Paulinho O atacante Tuíra Foi o autor do gol do Galo Em cobrança de pênalti A transmissão do jogo Foi do escrete de ouro Da Rádio Brasil Central É Gol Gol Rádio 730 A Rádio Show do Brasil A joga de pé em pé Na tentativa de coordenar melhor as ações A bola é para Chico Mas esplendidamente entre dois contrários Vai fazer um lançamento em profundidade para Danilo Sai Carlos José Largou a bola para Danilo Pode marcar Chutou É pênalti É pênalti É pênalti cometido por Guaraci Que favorece ao Goiânia Sport Club Danilo inteligentemente Tem Carlos José no gol Cobriu Saiu o Guaraci Jogou o basquetebol Determinou o juiz Rádio Brasil Central Caninha é tatuzinho Outro show de bola da sua equipe legal Tuíra vai cobrar Prepara-se Tuíra para fazer a cobrança da penalidade máxima Jaqueta de número 10 As costas Carlos José guardece o centro do gol Recebe a observação do apitador Jesus Alberto Expectativa no estádio olímpico Prepara-se Tuíra Tomou posição Caminha lentamente Correu Cobrou o gol Gol Do Goiânia Tuíra de penalidade máxima cometida por Guaraci Estabelece 1 para o Goiânia 0 para o Piranova Football Club Então também o que é o 5 e 9 Fechamos portanto a edição de número 152 do programa Futebol de Goiás e suas histórias Nosso personagem hoje foi Carlos Cunha O Carlinhos também foi conhecido durante um certo tempo como Carlos Madame Carlinhos que foi campeão goiano em 1968 vestindo a camisa do Goiânia Quer acompanhar qualquer uma das outras 151 edições do Futebol de Goiás e suas histórias? É simples Acesse futeboldegoiás.com.br Não se esqueça Futebol de Goiás com Y e Z Justamente para remeter a história E na guia programas escolha a sua edição preferida Muito obrigado a você pela sua atenção Pela sua companhia E até o próximo final de semana Atenção Preparou Correu E chutou Vídeo 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 E felicidade É algum Como te amei Vídeo É algum Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti